O item de número 4, processo número 4850000946 de 2015, resultado da audiência pública número 13 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação da portaria do Ministério de Minas e Energia, número 15 deste ano também, que reconheceu a necessidade de contratação emergencial de forma excepcional pelo período de 180 dias de geração termoelétrica no montante de 155 megawatts na região metropolitana de Manaus, no estado do Amazonas. Relator, diretor José Jorosa. Mediante portaria 15 de 2016, o MME reconheceu a necessidade de contratação emergencial na forma excepcional pelo período de 180 dias de geração termoelétrica no montante de 155 megawatts nos locais das atuais usinas de Flores, com 80 megawatts, em Iranduba, com 25 megawatts, e São José, com 50 megawatts, na região metropolitana de Manaus, assim como a permanência da geração atualmente disponível no bloco 4 da usina termoelétrica de Mauá, pertencente a Eletrobras, Amazonas, geração e transmissão de energia elétrica, Amazonas GT. Acolhendo a recomendação da SRG, por meio da nota técnico 25, a diretoria colegiada instaurou audiência pública 13 de 16 no período de 23 de março a 1º de abril de 16, para colher subsídios ao aprimoramento da resolução normativa que deve estabelecer os critérios de procedimento para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétrica que trata a portaria 15. Durante a vigência da AP, foram recebidas contribuições dos seguintes participantes da Amazonas GT, da Eletricidade do Brasil, da PowerTech, Engenharia de Serviços e Locações Geradoras de Energia, Máquinas e Equipamentos, a PowerTech, ONS, da Associação Brasileira de Investidores e Autoprodutores de Energia, e da ABAP e da ABRACE. E por meio da nota técnico 31, a SRG apresentou análise das contribuições recebidas durante a AP e submeter a deliberação desse colegiado. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme será demonstrado, a seguir a recomendação da SRG merece ser acolíquido, senão vejamos. A participação da E-Brasil, a ABAP e a ABRACE formularam contribuições relativas ao planejamento eletroenergético da região Manaus. Entretanto, conforme se alentou a SRG, tais contribuições são alheio ao escopo da AP 13, uma vez que essa AP tem o objetivo de apenas regular os critérios estabelecidos na portaria 15, conforme determinação do MME e para avaliação do planejamento eletroenergético, a própria portaria 15 definiu um grupo de trabalho específico formado pelo INS, EPE e Eletrobras Eletronorte. A E-Brasil e a PowerTech sugeriram alterações na minuta resolução normativa que levasse à regulação dos contratos de aluguel de equipamentos e prestação de serviços pelas empresas contratadas pela Amazonas GT para o fornecimento de 155 MW definidos no caput do artigo 1º da portaria 15. Contudo, conforme determinado na própria portaria, a resolução normativa proposta tem o objetivo somente de estabelecer critério e procedimento para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas Amazonas GT, sem o objetivo de estabelecer critério dos contratos bilaterais celebrados entre Amazonas GT e os fornecedores dos equipamentos e serviços de geração. Desse modo, conforme ressaltou a SRG, tais contribuições também forjam o escopo da AP. A BIA, por sua vez, opinou que são louváveis as propostas da agência para limitar a medição à potência disponibilizada e ajustar o ressarcimento dos custos fixos do fator de disponibilidade, o FID, para evitar custos desnecessários do consumidor. O demais manifestou o entendimento de que a portaria 15 facultaria a classificação do despacho termoelétrico e que, portanto, caso existe determinação da geração termoelétrica por segurança energética delimitada por um limiar de custo variável unitário, todas as usinas até o valor deveriam ser classificadas como de segurança energética. A BIA defende ainda que o correto enquadramento dos custos de despacho termoelétrico deveria ser preservado em prol da eficiência de mercado. E, no ponto, a SRG destaca que a portaria 15 restringiu a possibilidade de pagamento dos custos das usinas ao encargo do serviço de sistema por restrição de operação no âmbito do SIN. Caso existisse permissão para a utilização de outros tipos de encargo, a referida portaria deveria ter indicado expressamente quais seriam esses encargos. A SRG observa que esse foi o mesmo critério definido pela MMA na portaria 41 de 15, a qual foi regulada pela resolução normativa 659. E os pagamentos de custos decorrendo dessa portaria foram efetuados por encargo do serviço de sistema por restrição de operação no âmbito do SIN, exatamente como permitia aquela portaria. E a concordância do MMA com esse critério deu-se com sua manifestação expressa de que, aparentemente, os custos decorrentes dessa geração emergencial já vêm sendo incorridos sob a EG de portaria 41. Fecha aspas. Conforme parágrafo 1º do artigo 1º da portaria 15. A Amazona GT propôs a dispensa de assinatura de contrato de uso do sistema de distribuição custo do contrato de conexão do sistema de distribuição CCD, com a distribuidora local Amazona Distribuição, tal como estabelecido na resolução normativa 659 de 15, com argumento de que o MMA reconheceu a necessidade de permanência temporária da geração proveniente das usinas termoelétricas, objeto da portaria 15, pelo período de 70 dias. E que, portanto, não seria razoável exigir que tais usinas termoelétricas todas as obrigações continuam por isso. Além disso, a Amazona GT argumentou também que, após a realização desse processo de contratação emergencial por ela realizado, os vencedores do Sertama foram aqueles que já estavam instalados em locais das UTE, mantendo-se assim toda a estrutura já existente, bem como a continuidade de geração ali existente. Sobre esse top, merece ser mantida a posição da SRG apresentada na nota técnica de 25, de que a portaria 15 definiu expressamente que a Amazona GT será responsável pela nova contratação emergencial e pela permanência da geração própria da UTE Mauá Bloco 4. Desta forma, considerando todas as usinas de responsabilidade da Amazona GT, serão conectadas a outro agente. A Amazona D faz-se necessária a afirmação de CUSI e CCD que baliza as condições comerciais de fio e conexão da relação entre o agente acessante e o agente acessado. Ademais, sabem de antemão que essa exigência poderá alocar CUSI, hoje absorvido pelo consumidor da Amazona D, aos demais consumidores do SIM via ESS. Todavia, entende-se essa ser uma determinação da portaria 15, visto que ela estabeleceu que poderá ser utilizado o encargo destinado à cobertura dos custos-serviços-sistema decorrendo da geração despachada, independente da ordem de mérito, por restrição de operação no âmbito do SIM. E na minuto da resolução normativa submetida a P, foi proposto que o INS passe a apurar a taxa equivalente de disponibilidade UTEI, a qual será utilizada pela CCE para apuração do FID. No entanto, o INS propôs a substituição dos termos do artigo 8º da minuta de resolução pelos comandos estabelecidos na resolução 659, de modo que o processo de apuração de disponibilidade seja efetuado pela ANEL. Para tanto, o INS argumenta que não possuiria informações sobre tal operação e tampouco teria conhecimento sobre a fronteira entre o empreendimento de geração e a rede de distribuição a qual o tal empreendimento está conectado, e que não teria como verificar se realmente cabe a desconsideração da indisponibilidade ou restrição da geração para situações de restrição conjuntural imposta pelo sistema de distribuição ou outras origens que não caracterizam a responsabilidade do empreendimento de geração. E também que a contratação das usinas indicada na minuta de resolução tem caráter excepcional no prazo de 180 dias, sendo dispensada a implantação do sistema de supervisão que permita a identificação pela ANEL de eventual disponibilidade. E, por fim, que não tenha atribuição de órgãos de fiscalização o que seria necessário para adequada identificação de responsabilidade para eventos originados em par do sistema que não está sob coordenação operativa. Sobre o assunto, a SRG ressalta que a apuração das taxas de disponibilidade não se caracteriza por ser uma atividade de fiscalização, mas de cumprimento da obrigação das usinas de entrega de disponibilidade ou de energia, a depender do caso. Ao sim, essa disponibilidade foi demandada pelo próprio INS, conforme indicado na ata da reunião de número 163 do CMSE. Ademais, a fórmula de apuração de indisponibilidade proposta na minuta da resolução baseia-se na geração medida, a qual será informada pela Amazonas GT ao INS, o que torna prescindível a instalação do sistema de supervisão para apuração do aparato de magro. Quanto à análise dos pedidos de expurgo e desigualdade de disponibilidade, propõe-se a permanência da atribuição do INS nessa análise, sem prejuízo de operador solicitar auxílio da distribuidora local e da ANEL para avaliação de tais eventos, caso entenda necessário. No que se refere à fórmula de cálculo do TEI e do FID, a Amazonas GT propôs alteração para os critérios de cálculo estabelecidos na resolução 659, informando que todos os contratos emergenciais firmados pela empresa para atendimento da portaria 15 foram celebrados em data anterior à data de realização da AP 13, para os quais foram mantidas as mesmas cláusulas de penalidade por indisponibilidade existentes nos contratos vigentes para atendimento da portaria 41. Identificou-se que o critério de apuração do FID definido na resolução 659 é o mais rigoroso do que aquele proposto na minuta de resolução disponibilizada na AP 13, o que favorece o incentivo ao atendimento da carga no Manaus por essas usinas e também na modificidade tarifária. Assim, merece ser acolhida a proposta da Amazonas GT no que se refere ao FID, ficando o artigo 9 da minuta de resolução normativa, conforme indicado a seguir. Então, aqui tem uma forma de cálculo que está proposta, que vai fazer parte do contrato. Ademais, em virtude dessa contribuição, a Amazonas GT propõe-se a exclusão da disponibilidade, a possibilidade de desconsideração de restrição parcial da disponibilidade da unidade geradora até a tolerância de 5%, ou 5 megawatts, conforme previsto na resolução 659. A Amazonas GT sugeriu também a fixação de prazo oitavo dia útil de cada mês para que o INS encaminhe à CCE valores mensais de TI calculado para cada UTE, relativo ao mês imediatamente anterior. Tal como observou a SRG, a proposta merece ser acolhida, uma vez que ela está em conformidade com o prazo estabelecido no acordo operacional do INS-CCE, no que se refere ao envio mensal de taxa de disponibilidade do INS para a CCE. A Amazonas GT recomendou ainda a inclusão do parágrafo 7 para que o INS disponibilize a CCE até o oitavo dia de cada mês dados e informações referentes à geração verificada e motivos de esparto das usinas referentes ao mês anterior. E a SRG salientou que a inclusão desse comando já estava prevista na nota técnica em 25. Em suas contribuições, a AP 13 e a Amazonas GT informou que todos os contratos emergenciais firmados para atendimentos à portaria de 15 já foram celebrados, e então solicitou que os custos ficos e variáveis dos contratos celebrados sejam ressarcidos durante todo o período de vigência dos contratos, cujo prazo de 180 dias começou a contar desde a data de sua referida assinatura. Conforme bem destacou a SRG, somente é possível anel autorizar o ressarcimento pela CCE dos custos fixos e variáveis já realizados pela UTEA Flores, Iranduba, São José e Mauá, Bloco 4, após a definição dos critérios de apuração como determina a portaria 15. Para tanto, faz-se necessária a publicação da resolução normativa em apreciação, a qual dará tratamento regulatório aos comandos da portaria. No que diz respeito aos prazos para envio dos contratos assinados, as informações técnicas necessárias para o cálculo dos custos aos procedimentos de troca de informações à forma e aos prazos de apuração de tarde de disponibilidade e aos procedimentos para ressarcimento da CCE. A SRG esclarece que, após a referida publicação, será necessário à Amazonas GT enviar à ANEL tais contratos de informação. Após análise quanto ao enquadramento dos critérios da resolução informativa a ser publicado, os valores de custos aprovados serão publicados. Para tanto, sugere-se que, após o cumprimento dessas etapas, o INS apura os valores de TI e os motivos de desparte da UTE e os envio à CCE para que, mediante o MAC, proceda à apuração de ESS, adotando critério de rateio entre os agentes pagadores idêntico ao ESS por restrição de operação no âmbito 5, em conformidade com as regras de comercialização. Como o processamento das atividades acima as elencadas demandará algum tempo, propõe-se que a Amazonas GT seja ressarcida pela geração verificada no período de transição com base nos valores de CBU atualmente vigentes. Aprovado pelos despachos 1.927, 2.777, 4.127, todos de 2015, respectivamente, conforme tabela abaixo. Então, aqui estão os despachos para o CBU de cada uma das usinas. E, por fim, a ESSG chama atenção para o fato de que tanto a portaria 41 quanto essa portaria 15 estabeleceram que, excepcionalmente, as UTEs, objetos respectivos à portaria, não estão sujeitas ao pagamento de custos de despacho adicional previsto na resolução 3 de 2003 do CNPE, e ao RAT, da unidade de empresas no mercado de curto braço, resultante do processo de contabilização realizado no âmbito da CCR. Desse modo, dada a continuidade desses critérios da portaria 15, sugere-se que os critérios sejam mantidos durante o período de transição entre a operacionalização da resolução 659 e a nova resolução normativa. Para regular, de forma específica, o ressarcimento da Amazônia-GT nesse período de transição, faz-se necessário a publicação de despacho pela diretoria. Em face do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela publicação da resolução normativa e de despacho, conforme nota anexa, com a finalidade de estabelecer critérios o procedimento para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas que tratam a portaria MME 15 de 2016, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por estabelecer, conforme a resolução normativa e despacho para o anexo, critérios e procedimentos para definição e ressarcimento dos custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas de que tratam a portaria MME 15 de 2016. Próximo item.